Miguel Madeira Oh, Gostarita Gostíssimo Vais comprar os filmes? Vais fazer os bastardos já Eu gosto de Gostarita neste filme Vamos lá escrever o canal Vais escolher Miguel Mas nunca foi bastardo que gosto Isto não dizia que ele é A Constituta Luísa Ai, mas a Maria também conhece? Do Instituto de Economia A Maria também conhece? Calma Estou envergonhada que está comう Com nervos de escadeira Que í bu data Boa, 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 Joel, Miguel, Pumba, Bastarde Miguel, mais um Bastarde, mas esta vez eu acho que me faz bastante.